Olá, tudo bem? Gabi Kaze aqui. Hoje pra te contar o que os argentinos comem. Eu fiz uma lista de 10 coisas que eles mais comem. São as coisas que você vai encontrar nos cardápios. Da maioria dos restaurantes que vocês forem, naturalmente vocês vão encontrar pelo menos umas 5 dessas 10 coisas. Eu acho que você vai gostar desse vídeo, até porque você vai acabar comendo isso também. A primeira coisa que os argentinos comem, vocês vão dizer assim, ah, essa é fácil, churrasco, né? Argentino gosta de churrasco, de verdade, eles adoram churrasco. Então vamos lá, churrasco aqui não é churrasco que se fala, é assado. A churrasqueira a gente chama de parrija. E os cortes que vão nessa parrija têm vários nomes. Inclusive o que é mais comido aqui, que é adorado, todo mundo gosta, é típico argentino. É uma coisa que tem toda uma história, tem até vários documentários que falam sobre isso. Eu vou até indicar um, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Um documentário que conta essa história do assado, que é o assado de tira. Então eu particularmente gosto muito do assado del medio, que é esse aí que você tá vendo, que é lindão, é alto assim. Isso é bife de costela. E aqui é muito macia, muito gostosa. Você pode comer ao ponto ou bem passado. Eu particularmente gosto desse corte, bem passado, muito embora os outros, tipo bife de chouriço, bife, horro de bife. Tem um vídeo aqui meu no canal que eu falo sobre carnes. Você vai aprender mais um pouco sobre esses cortes. Mas todos os outros cortes eu gosto mal passado, que aqui a gente fala rugoso. Mas esse especialmente, o assado de tira, se come mais passado mesmo. Outra coisa que aqui todo mundo come, faz parte da dieta, todos os dias, até no café da manhã, na hora do lanche, quem sabe até a noite, são as facturas. Olha, anota aí, facturas. O portenho, ele tem a tendência a tirar um pouco esse C, então fica a fatura, tá? O que que vem a ser isso? São massinhas, né, de farinha, onde a gente pode incluir as média lunas. Média luna é parecido com croissant, tem esse formato de meia lua. E aí tem a média luna de graça, média luna de manteiga, tem as média lunas recheadas. E eles tomam isso no café da manhã, durante a tarde e a noite, como eu falei, e acompanhando mate, café, café com leite, enfim, se come isso o ano todo. Olha só que item legal, mas antes de uma coisa, se inscreve no canal caso você não esteja inscrito. Já estou te dando a terceira coisa que os argentinos comem e eu gosto muito de fazer vídeos sobre isso, sobre o comportamento dos argentinos, sobre como é viver aqui. Já dá um like para me ajudar, esse é o meu combinado com você, eu aqui da minha casa, eu aqui da minha cidade. Conta as coisas e você aí da sua cidade contribui dando aquele like bonito, tá bom? Qual será a terceira coisa? Talvez você se surpreenda, mas a terceira coisa é salada. Como eles comem salada aqui? Comem salada bonita, não é aquela saladinha safada de alface, tomate e cebola, não. São saladas super elaboradas, saladas com grãos, com proteínas. No Rio, em São Paulo, ou seja, no Brasil a gente tem esse tipo de salada também. Mas aqui é muito comum, não entende? Todo lugar, as pessoas, você passa, a pessoa fala comendo aquela bacia de salada. Olha que restaurante bonitinho. Aqui atrás, aposto que tem um monte de gente comendo salada. E não são caras, tá? São muito variadas e realmente faz parte da comida. É muito comum a pessoa almoçar salada. Aliás, o argentino típico, ele não perde aquele tempo que o brasileiro perde almoçando, não. Então, talvez por isso ele coma tanta salada no almoço. O que não pode faltar nessa lista, e eu até tô perto de um lugar que eu considero um dos melhores aqui pra comprar esse tal negócio, são as empanadas. As empanadas são um fenômeno de gastronomia de toda a América Latina. Aliás, até aqui na Argentina mesmo, existem regiões que fazem um tipo de empanada e outras regiões que fazem empanadas com outras características. Eu tenho até um vídeo no canal da Feira de Matadeiro que explica isso aí. Dá uma olhada quando você terminar, tá? Quando você terminar, você volta aqui, clica que ele vai estar aqui, ou então na descrição do vídeo também tem o link. Bom, empanada, a gente pode ter ela no forno ou frita. Eu considero um dos melhores lugares pra comer empanada aqui na capital, aqui em Buenos Aires, o Guimpe, que fica na República Albi Síria, que era a rua que eu tava aqui agora. Mas também tem uma ótima que fica no Guerrín, que é um lugar de pizza muito boa também. Aqui na Argentina é uma região que tem muita herança italiana. Então parece São Paulo com relação à pizza, sabe? Então você tem várias pizzarias legais, vários recheios bacanas pra pizza. Eu gosto mais da pizza de São Paulo, mas aqui as pizzas também são muito boas. É mais comum você encontrar pizza grossa, mas existem alguns lugares que fazem aquela pizza bem fininha, com os ingredientes sempre muito frescos. Agora, o legal daqui é que pizza aqui não é tão cara, porque pizza boa normalmente é cara, né? Aqui não é tão cara, então vale super a pena, e a pizza é maravilhosa também. Uma coisa que não pode faltar, que eu juro por tudo que é mais sagrado, que é toda hora, o dia inteiro, inclusive de madrugada, todas as idades, não importa se tá frio, não importa se tá calor, todo mundo aqui come sorvete. Também puderam. Os sorvetes aqui são excelentes, excelente qualidade. Uma vez eu tava conversando com uma pessoa sobre isso, e aí me foi explicado o seguinte, que na realidade qualquer pessoa, né, qualquer país, pode fazer sorvetes de qualidade. Mas o sorvete de qualidade, ele é caro. O ingrediente é caro, o leite é caro, né? Então você gasta mais pra fazer um sorvete de qualidade. E se você não tiver muita saída daquele sorvete, aí ele fica ainda mais caro. Aqui, tem tanta saída, né, que o sorvete, ele é de super qualidade. Eles realmente investem pra fazer um sorvete classe AAA. O sorvete daqui é maravilhoso, ele bate qualquer sorvete da Itália, é muito bom. Existem várias sorveterias excelentes. Eu no Instagram já falei sobre isso. Aliás, me segue lá no Instagram, Gabi, underline, Kazé, underline. Volta e meia, quando eu gosto de um lugar, eu filmo e falo. E eu falo quando eu gosto, tá? Eu não falo porque alguém me paga, ou porque eu tenho parceria com alguém, não. Eu me reservo o direito de só falar o que eu gosto. É assim que eu construo a minha credibilidade com você. Então, é isso aí. É uma boa dica, dá uma olhada lá no Instagram, que volta e meia eu dou umas dicas de gastronomia. Existem aqui comidas que são típicas de inverno, sabe? Então, o que são comidas típicas de inverno? Umas comidas que agregam mais caloria, né? Que te alimentam, comidas quentinhas. Então, você vai pro terreno das sopas. Aqui eles chamam muito de caçuelas. O que é caçuela? É como se fosse uma caçarola, uma caçarola de barro. Então, o que eles comem? Caçuela de lentejas, que é de lentilha, e aí vão Thai bacon, vão umas coisas assim, alho, cebola, muito bem temperado. Tem uma que é típica daqui da Argentina, que eles comem até na época da independência, que chama locro. Também tem um vídeo falando sobre isso. Aliás, foi no vídeo que eu falei sobre inverno. Eu mostro um pouco desses pratos. E você encontra isso em cardápios. Ou você pode fazer em casa. Pode também encomendar pra comer em casa, tomando uma taça de vinho. São muito gostosas. Interessante que eles botam ingredientes na sopa, que a gente, talvez no Brasil, não usasse com tanta frequência. Como abóbora e milho branco. Como eu já falei aqui, nesse vídeo, é muito comum que eles substituam essa hora do almoço por uma comida rápida. Então, aqui é a cidade do sanduíche. Nossa, tudo eles usam com sanduíche. E vários tipos, hein? Não só aqueles sanduíches normais, tradicionais, que a gente está acostumado no Brasil, como hambúrguer. Que aqui chama hamburguesa. É tudo no feminino, né? Una hamburguesa. Dá-me una hamburguesa, por favor. E aí, em termos de hambúrguer, você pode imaginar de tudo. Tem hambúrguer com ovo, sem ovo, com queijo, com presunto. Enfim, a mesma variedade e ainda mais do que a gente já está acostumado de hambúrguer. Mas não é só isso. Tem muito sanduíche diferente. Tem aqui um sanduíche que chama pandemiga. Miga, na realidade, é o miolo do pão. Então, é como se fosse um pão de forma, só que bem fininho. E aí, tem vários recheios, sabe? Tem de recheio de atum, tem recheio de presunto com queijo. E, por sinal, o presunto daqui é gostoso pra caramba. É, tem de presunto cru, que é um presunto mais forte. Tem, olha, tem de frango. Parece um sanduíche natural, só que ele é mais fininho e, às vezes, ele tem dois, três andares, assim. Observa como é que é o sanduíche de miga. É uma maravilha. Se você não comeu, quando você vier pra cá, coma, você vai lembrar de mim. Fora isso, tem um sanduíche fantástico que se chama sanduíche de milanesa, que ele é enorme. Observa o tamanho. Eu não sei se você tem termos de comparação vendo esse sanduíche, mas ele é do tamanho do meu antebraço, assim. Ele é muito grande e ele pode levar, inclusive, ovo, queijo, presunto, salada. Pode ser de milanesa de frango, milanesa de carne. Ele substitui uma refeição com louvor e ainda dá pra você dividir com alguém. E o famosermo choripã também é um sanduíche típico aqui da Argentina, que é pão com linguiça. Enfim, tem um monte de sanduíche. Esses aí são os que me ocorrem agora. Uma comida super prática que também tem que entrar nessa lista é o wrap. Olha só, aqui tem até um exemplo, tá vendo esse negocinho? Que é um pão, tá escrito assim, para tus comidas libianas. Aqui tem até a foto, repara. No Brasil a gente também tem esse tipo de pão. Aqui eles fazem ou assim ou com massa de panqueca. Então é considerado uma comida que a pessoa come rapidamente, vem vários vegetais. Às vezes também com proteína pode ser uma comida vegetariana ou pode também ser com salmão, com frango, com carne. E isso é muito pedido aqui. Em tudo quanto é cardápio você encontra. E eu vejo muitos argentinos comendo isso. As pessoas aqui estão sempre muito preocupadas com o físico, né? Buenos Aires é uma cidade onde todo mundo pratica esporte. Então as pessoas têm esse hábito de comerem essas comidas mais leves. E essa é uma delas. Deixei por último aqui, na minha opinião, é a que eles mais comem. Sabe qual é? Se você já souber, comenta aí que eu leio todos os comentários, tá? Cara, o que eles mais comem aqui é milanesa. Bife à milanesa. Que bife à milanesa gostoso. Bife fininho, bem fininho, bem temperado, bem sequinho. Então milanesa de carne. Inclusive você compra no açougue, que aqui chama carniceria, a carne para fazer bife à milanesa. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu ensino a fazer milanesa. Dá uma olhada aí. Quando você voltar, terminar, aperta que você vai ver. Ou então vê aqui na descrição do vídeo. A carne usada para fazer bife à milanesa é nalga, ou bola de lomo, ou quadrada. Na verdade você pode fazer até com filé mignon. Bom, e não existe só milanesa de carne, existe milanesa de frango. Na feira, feira livre de legumes, verduras e tal, eles inclusive vendem a milanesa já empanada. A milanesa já pronta para você fritar. Tem toda uma técnica, cada família tem a sua própria receita, cada restaurante é um melhor do que o outro. Então a milanesa está na casa de todo mundo, todo mundo come. E eles comem quase que todos os dias isso, em casa. Então assim, interessante, né? Eu deixei um bônus, uma dica que me ocorreu enquanto eu estava falando aqui. Se você chegou até aqui, descobre qual é a última coisa que eu tenho certeza que eles comem muito. E que não deixa de ser surpreendente. Sabe o que que é? Batata Pode acreditar, batata Aqui a gente não tem muito hábito de comer arroz, então é tudo com batata. Existe até o dia da batata aqui. As pessoas saem e compram batata, dão batata um para os outros, vão comer batata. Existe mesmo, tá? É o dia da papa. Então a batata frita está em todos os cardápios. Você vai no melhor restaurante de carne, que é o Dom Julio, por exemplo. Tem vídeo meu aqui que mostra o Dom Julio. E o acompanhamento é batata. Ah, tudo bem, você pode comer uma salada, pode não sei o que, mas o acompanhamento clássico é batata frita. Eles comem também muito pirê de batata, batata cozida. As batatas fritas têm vários tipos, tá? Tem uma que se chama batata rejicha, que ela é tipo assim, sabe, com umas gradezinhas. Tem a papa soufflé, que ela é gordinha. Ela é frita com ar dentro. Enfim, tem batata de tudo quanto é jeito. E essa é uma curiosidade super legal. Essa foi a minha lista do que que os argentinos mais comem. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.